E aí pessoal, tranquilo? Estamos aqui com as notícias de sexta, né? Eu tô gravando na quinta pra tentar postar na sexta, né? Então vamos lá, é o seguinte, de fundo vocês vão tá vendo hoje aí o gameplay do Battlefield 4, né? Eu nubando no Battlefield, né? Que eu não jogo, eu jogo muito mal, muito mal mesmo Mas eu vou trazer umas gameplay aí só pra vocês dar a risada da minha nubice Mas vamos lá, pra começar, os jogadores de futebol aí agredindo as mulheres, tudo aí O Bernardo que agrediu a namorada, vai ser indiciado aí E a ex-mulher do Bill tá pedindo proteção à justiça aí e tudo Eu não tenho como afirmar, né? Porque eu não vi nada, né? Eu não posso afirmar nada, mas é o seguinte Porra, vamos pensar um pouquinho, o cara é jogador Eu só tô acertando o exemplo dos dois jogadores aí, do Bill e do Bernardo, tudo que Não são jogadores excelentes nível Europa, não são, tudo bem, eu entendo, mas assim É, o cara é jogador de futebol, ganha um salário fantástico, ganha um salário foda E... pra que, mano? O cara se envolve em polêmica É... é só o cara jogar o futebolzinho dele lá de boa que o cara já tá ganhando uma nota Isso com um jogador mediano, eu não tô nem falando um jogador foda, né? É... jogadores se... é... É... eles entram em polêmicas assim, é... desnecessárias, né? Tipo, o Alotelli... é... o cara tá lá pra causar, né? É só isso Mas, tudo bem É... é... saudade do jogador de verdade, que nem tinha antigamente Tudo que era uma polêmica ou outra, mas pelo menos os caras jogavam bola pra caramba Hoje em dia, nem isso Então, vamos lá pra próxima notícia É... nem é uma notícia, é mais uma opinião, né? Assim... é... eu tô lendo aqui no flat out, todos os links das notícias aí vão tá aí embaixo, né? Na descrição do vídeo É... que os Estados Unidos, é... eles tão fazendo mais leis pros donos da faixa da esquerda nas estradas, né? Você tá lá com o seu carro lá de boa, vindo na faixa da esquerda, 100, 110 Vindo tranquilo E tem... às vezes tem motorista que fica 90 por hora na esquerda E ele vê você chegar pro carro, você dá sinal de farol, tudo E o cara não abre pra você passar, entendeu? Ele se sente o dono da faixa da esquerda É... nos Estados Unidos, isso aí é visto com... é... é mais rigoroso a lei contra... contra isso, né? E lá eles aplicam multas mais altas e... tem carro... tem... nesse link que eu vou mandar do flat out, tem vídeo dos carros de polícia... é... de certa forma trolando quem anda na faixa da esquerda segurando o trânsito, né? É... é... se você faz isso, não faça isso, é... olha no retrovisor, tudo, dá uma olhada... é... no retrovisor, vê se tem algum carro atrás e tudo Pra você não ficar amarrando a faixa O dia que você tiver pressa, o dia que você precisar andar com mais velocidade, você... você vai precisar que alguém abra... a... que dê passagem pra você E essa pessoa pode acabar fazendo a mesma coisa que você está fazendo, sabe? Então... é... Se você pode evitar um acidente, anda na faixa da direita, deixa... esse cara está mais apressado que você, você está com pressa, você está vindo a 200 por hora... Deixa ele passar, quem vai se ferrar, quem vai ganhar multa é ele, não cabe a você... é... não cabe a você... é... agir como fiscal do... querer fazer a lei, entendeu? Deixa isso pra polícia, deixa isso pra... é... pros órgãos competentes pra regularizar isso... regularizar não... regulamentar... apesar que já tenha as leis tudo... de certa forma sim... Bom, vamos pra próxima notícia aqui... essa foi só uma opinião aqui que eu vi... a... 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 eu vi... a matéria, né? E eu acho... eu fiquei... eu fiquei meio... inconformado... eu tinha que... que dar minha opinião nisso... Ah... próxima... próxima notícia... é que o... que o rapaz... agora deixa eu ver aqui direitinho... Ah... bom... eu não sei qual o país... o rapaz foi lá... separou um alemão... o alemão separou... da... da esposa dele... da namorada dele, acredito... E... é... assim... o cara... não tem que dividir tudo... quando você fala... dependendo do jeito que você casou... O cara foi lá e cortou tudo no meio... e tirou foto de tudo, entendeu? Por exemplo... carro... ele cortou no meio... computador... celular... cama... urso de pelúcia... tudo que vocês possam imaginar... ele passou a serra e cortou certinho no meio... Então... o cara é malucão... é... não... não façam isso se você for separar... Separa da maneira certa... que não é essa... e... não é cada um por um lado... e... e... cada um pode ser feliz... e... tendo um ótimo futuro aí pela frente... Ah... próxima notícia... é que agora... ah... os hipsters tão sempre criando moda... tudo, né? E... assim... a moda agora... é... a moda agora... é o pessoal... levar a máquina de escrever... pra... pra todo lugar aí... Eu não sei pra escrever o que... ou se é só pra botar uma banca só... ou pra fazer pose só... Bom... seguindo a notícia aqui do... dos hipsters, né? Eu tive que parar aqui porque eu acabei de receber o... controle... do... controle que eu acabei comprando aqui do... do Xbox, né? Pra gravar a gameplay direitinho... porque o outro controle que eu tinha... eu tive que soldar os fios ontem... tive que fazer tudo um cambalacho pra funcionar... Mas como eu disse... é... o pessoal agora... anda usando máquina de escrever em todo lugar aí... anda levando pra... Anda levando pra cafeteria... tudo... mas eu acho que é mais uma questão de estilo... de... assim... de um estilo de vida, né? Que eles querem levar... e... tá bom... tá ótimo... eu só acho que eles vão acabar carregando mais peso aí... e... que tem que levar toda uma caixa... toda uma aparelhagem pra máquina de escrever... Então vamos pra próxima notícia... No Rio de Janeiro... o rapaz... um consumidor... fez um vídeo... do pastel... que tinha larva dentro... é... Rapaz foi lá... abriu... foi comer o pastel... tinha larva no meio do pastel... que bizarro, né? É pastel de cachorro, né? É pastel de cachorro, né? É pastel de cachorro... é... pastel de cachorro... é... pastel com larva... eu não sei em qual cidade que foi no... no... acho que foi no Nordeste... eu não vou saber direito... Que... a mulher fez... um cara lá... a mulher fizeram um pastel... pastel não... acho que foi... salgados aí... de... de... de pedaço de gente... Pessoal... tá... criativo... tá bizarro... na confecção de... de salgado... de tudo aí... tá... tá bizarro o negócio aqui no Brasil... Hum... vamos lá... Gato sobrevive a viagem de 64 dias dentro do interior do sofá-cama... Putz... eu vou lá... não vou comentar o que é sobre isso... um gato... valente do caramba... Eu não sou muito fã de gato... eu... prefiro cachorro... acho que cachorro é um bicho mais... carinhoso... tudo, né? Mas esse gato aí é valente, viu? O cara pra... o cara... o gato pra... conseguir sobreviver todo esse tempo dentro do sofá... ele é foda... é o gato do Chuck Norris isso aí... Hum... vamos pra próxima... Hum... Casal é preso... casal é preso... agredir vizinho... que reclamou do sexo barulhento... Aí ó... mais uma notícia bizarra do sexo... Semana passada foi o casal... acho que no... no prédio lá... fazendo sexo... Agora o casal mata... o vizinho que reclamou do sexo, né? O pessoal... não... não tem controle, né? O cara pega... é... o pessoal... tem que fazer mó barulho... fazer sexo... Quando for assim vai pro hotel, pô... No hotel você pode fazer barulho... pode fazer o que for aí... Que não vai ter intromissão nenhuma... e não vão acabar ligando pra polícia... E você não terá que matar o seu vizinho... E não sairá no planeta bizarro aí da Globo... com uma notícia bizarra, né? É... acho que do mais eu não tenho nem o que comentar sobre essa notícia... Vamos pra próxima... O bordel austríaco... O bordel puteiro... Casa de massagem... Ahn... Casa das primas... Como vocês preferirem... Oferece sexo grátis em protesto contra impostos... Ahn... Já fizeram a... Essa promoção aí... Podia ter isso no Brasil, né? Com os impostos tão altos aí... Podia ter uma promoção dessa... Não só pra bordel, mas pra outras coisas aí... É... Já tem... Olha aí... Olha aí engatando um assunto no outro... Já tem um dia já que a gasolina é mais barata... Mostrando que a redução do imposto... Ia melhorar no valor aí... E... Em todo lugar a gente tem impostos... Impostos altos, né? Só que... É que aqui no Brasil é mais alto que o normal... É... É bizarra... Ou... É bizarra o imposto que é cobrado... Em tudo, em tudo... Eu não tô... Nem falando assim... Porra... É um imposto alto pra me importar alguma coisa e tal... Eu tô falando... Imposto pra algo bem mais básico... Bem mais... É... É... Imposto sobre comida... Sobre... Sabe... Gasolina... Coisas mais básicas até... Nem tô falando imposto... Pra... Por exemplo... Pra você importar um videogame... Pra você importar... Tudo que a gente quer aí... É... Nem tô chegando nesse ponto... Eu falo no ponto de coisas... Mais básicas ainda... Que aqui no Brasil... É uma... Já o trocadalho... Da... 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 Da notícia... É uma zona, né? Então... Vamos pra próxima notícia... Que tá acabando aqui... Não é nem notícia... É mais assim... A... Seleção tá jogando a Copa América, né? Hum... Ganhou algumas partidas aí... Perdeu... Ah... Se não me engano foi a última... Pra Colômbia... É... É... A partida que ficou mais... É... É... O que... O dado que ficou mais acentuado aí na partida... Foi... A... O... O... O Neymar expulso... Tudo, entendeu? É... Foi bem isso... Não tô acompanhando tanto a... A Copa América, né? Mas foi bem por aí... Eu só tenho a dizer assim... Que essa seleção de hoje... É uma seleção... Acho que muito fraca... Não é que é fraca... Não é que é fraca... Sabe? É uma seleção... É a seleção do Instagram... É bem... É... É... Antes da seleção tinha... Os jogadores que se preocupavam mais com o futebol... Hoje em dia... Eles se preocupam... Como eu disse lá no começo... Eles se preocupam mais com a polêmica... Mais com... É... Assim... É... E a seleção brasileira não era assim... Não era uma seleção... É... Cheia de... Cheia de frescurinha... Nada... Entendeu? Era uma seleção forte, pô... É... Se você olhar aí... Eu... O... As últimas... Seleções aí... Bem... Que... Mesmo desacreditada aí... Pra Copa do Mundo ganhava... É... Você tinha o Rivaldo que jogava pra caramba... Tinha o Ronaldo... O Fenômeno... Que o cara mesmo... Mesmo com a perna ruim... Sabe? O cara ia lá... E jogava... Não tinha frescura... Sabe? É... Era uma seleção... Como eu disse... Se preocupava mais com o futebol... Do que qualquer outra coisa... Que ia lá... E jogava bem... E acabou... Entendeu? E com essa última crítica aí... Da seleção... Eu termino por aqui... As notícias de sexta... É... É... Foram gravadas aí... No dia 18... Mas vai ser na sexta-feira... Dia 19... Que vai ser... Postada, né? Então... Eu agradeço a você... Que viu o vídeo até aqui... É... Eu gravei uma partida inteira... Do... Do Battlefield... E... Eu vou deixar vocês aí... Com o finalzinho da partida... Que eu acredito... Que não... Nem tenha durado tanto... Que... Nossa... Eu dei a sorte de entrar num time bom aí... Que... Que levou a partida aí... Ganhamos bem rápido até... E... E teve a E3 também... Essa semana... Mas assim... Notícias da E3... Semana que vem... Eu vou separar... Vou fazer um vídeo... Pra cada... É... Pra cada apresentação... Que teve na E3... Eu vou fazer um vídeo aí... Falando dos pontos que eu achei... Tudo... Eu não sou um especialista em games... Mas... Assim... Eu assisti todas as palestras... E... E eu queria... Dar minha opinião também... Sobre o que aconteceu na E3... Tudo bem? Pessoal... Ótimo final de semana pra vocês... Tudo de bom... E um abraço... Falou!